E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal. E olha só, estou aqui de novo com a mini impressora Bluetooth, a mais querida aí do Brasil, chamada pelo nome MTP2, tá? Essa impressorinha aqui que você pode usar para o seu estabelecimento, seu restaurante, ou mesmo você que quer imprimir etiquetas dentro de casa, não sei, é uma impressora multiuso. E lembrando, essa daqui custa o mesmo que um lanche em muitos lugares aí pelo Brasil afora. Bom, então lá vamos nós. Hoje eu vim mostrar como é que coloca papel nessa impressora e também como é que faz a parte da impressão, certo? Então olha só. Então colocar papel nessa impressora é muito simples, tá? Você simplesmente, olha só, vai apertar aqui dos lados e vai puxar, certo? A tampa, ok? Agora, olha só, tá aqui o papel, né? O rolo. Você vai colocar o rolo nessa posição aqui, certo? Tenta aí organizar e deixar ele o mais, digamos, enrolado possível, certo? Ó, tá aqui na mesa. De repente eu dou um som, né? Pra mostrar melhor. Ó, certo? Ó, agora fecha, tá? Ó, aperta. Cuidado com o dedo. Cuidado com o dedo pra não impressar seu dedo. Certo? Pronto. Agora, você vai ligar a sua impressora. Ligado a sua impressora. Você vai pegar o seu celular e vai ativar o Bluetooth. Ativa. Coloca aí para ver todos os dispositivos. Procura a impressora. Ela vai aparecer em algum lugar. E aí você clica nela, certo? Pronto. Depois que clicar nela, você vai colocar a senha 0000. São quatro zeros, certo? E aí ela vai ficar emparelhada, como ficou aqui. Certo? Então, aqui está ela, ó. MTP2. Então, agora vocês vão entrar na loja de aplicativos do seu celular, certo? E vão instalar ou o aplicativo próprio da impressora, que está aí designado no manual de instrução delas, certo? Ou então você instala um universal. Esse aqui é um universal que vai atender qualquer uma dessas impressoras, tá? Então, como hoje temos uma gama de impressoras dessas aí, né? De repente você tem mais de um modelo nas suas mãos. Então, eu já estou dando a dica, né? De um que dá para usar com qualquer impressora. Então, é isso aí. Impressão térmica Bluetooth, certo? Programa aí bem simples. O chato de não usar o programa certo da impressora, né? É porque muitas vezes eles têm anúncio, tá? Bom, então aqui vamos iniciar a nossa impressão. Vamos criar aqui o documento. Aqui pede para você colocar um título. Vou deixar o título com uma data, né? Então, aqui eu vou marcar o que eu quero imprimir. Eu quero imprimir uma imagem da galeria. Digamos que eu queira imprimir isso aqui. Isso. Pronto. Agora eu aperto aqui embaixo. Isso. Agora, ó. Eu simplesmente aperto na impressora. Como a impressora já foi uma vez emparelhada pelo Bluetooth, né? Então, ele já sabe que é para imprimir exatamente nessa impressora, tá? Então, vamos lá. Aperto aqui na impressora, ó. O que vai pedir, né? Seleço na impressora. Ó. E imprimir certinho, tá? Olha só. Imprimi um pouco apagada, mas, claro, eu posso regular isso da forma que eu quiser, tá? Bom, vamos aqui a uma outra utilização, que vai ser a atualização comum, né? Voltei. Caiu aqui nas propagandas e tal. Deixa eu fechar. Vou criar agora um arquivo de texto comum, onde eu possa digitar para eu escrever, né? Alguma coisa na impressora, né? Imprima. Então, eu seria aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu faço a minha digitação. Certo? Aperto ali, né? Para dizer que quero finalizar, tá? Então, disso eu também poderia copiar alguma informação de outro aplicativo e jogar aqui, né? Então, ó. Aperto aqui na impressora, ó. E já saiu lá, tá? Que eu aperto aqui, ó. Que é para ela subir um pouquinho. Ó. Tá aí. Certo? Então, agora eu só corto meu papel, né? E tal. E retero, né? Ela da impressora e tal, ó. Tá pronta para imprimir de novo, outras coisas, se você quiser, ó. Vendo? Ó. Viu? Isso aí. Se quiser deixar aí nos comentários, estou à disposição para responder. Outra coisa, dá para configurar ela também no computador. Muito fácil. Aí, no computador, você pode imprimir com o software chamado bloco de notas. Pelo Word, não é uma complicação muito grande. Porque o Word, você vai ter que configurar a margem. Aí, claro, uma margem muito pequena dessa. Pode ser que o Word não aceite, mas o bloco de notas vai aceitar sem sombra de dúvida, né? É isso aí. Então, um forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Que eu vou ficar testando mais para poder dar mais dicas a vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho